Vamos começar mais uma semana, depois de mais uma crise, depois do presidente Bolsonaro ameaçar numa entrevista a demitir Joaquim Levy, o então presidente do BNDES, acabou de fato pedindo boné e deixou o banco. A gota d'água, segundo Bolsonaro, foi a nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais do BNDES. E quem é esse executivo, que também já saiu? Marcos Pinto, que foi o pivô da briga entre Bolsonaro e Levy, tem dois mestrados, um na Fundação Getúlio Vargas, outro em Yale, doutorado em Direito na USP, foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários, serviu em conselhos de empresas importantes como a Hering e a Fibia. E qual foi a falha de Marcos Pinto? Foi ter sido chefe de gabinete da presidência do BNDES no governo do PT, pois Bolsonaro conseguiu. O próprio Marcos Pinto entregou uma carta de denúncia a Joaquim Levy e logo na sequência, ontem de manhã, o próprio Levy logo cedo anunciou a saída dele da presidência do BNDES. A saída de Levy resolve uma questão mais antiga que incomodava muito o presidente Bolsonaro. Ele não queria a nomeação de Levy para a presidência do BNDES justamente por Joaquim Levy ter sido ministro da fazenda do governo Dilma Rousseff em 2015, ter participado no passado do governo petista. A indicação foi do ministro Paulo Guedes que defendeu o Levy no cargo. A demissão do presidente do BNDES mostra mais uma vez uma dificuldade, uma inabilidade de Bolsonaro lidar com questões internas do seu governo, questões burocráticas que poderiam muito bem ser resolvidas ali entre quatro paredes. Só que, no lugar disso, Bolsonaro prefere expor uma situação ao público e aí uma crise que não ajuda nada e nem ninguém. Se é apenas uma questão de temperamento ou de estratégia, já que tornar pública uma indisposição com um membro do governo torna a permanência desse insustentável, a cada crise criada pelo presidente o país sangra mais um pouquinho. Bolsonaro disse que não entende nada de economia, sempre falou isso. Por isso, escolheu o Paulo Guedes. Teria carta branca para fazer o que bem entendesse? Inclusive, aceitar o Joaquim Levy, que chegou a ser o ministro da fazenda de Dilma Rousseff. Se o problema fosse esse, então, não dá para o Levy trabalhar? O Levy já estava junto com o PT no passado e não a competência? Já era o caso de, logo de cara, essa escolha jamais ter sido feita. Mas aí o Levy assume e nomeia pessoas e sua confiança entre essas pessoas, um executivo que, assim como ele, trabalhou no BNDES entre 2006 e 2007, época petista. E aí vem essa diferença de discurso. Bolsonaro declarou mais de uma vez que daria liberdade para os principais gestores do governo de escolher o primeiro escalão, sem qualquer interferência política. Vamos ouvir aí a declaração dada pelo presidente da República, a época em que esses gestores tomaram posse. Vamos ouvir. E o que é muito importante e nunca houve em governo nenhum no Brasil. O senhor Paulo Guedes, assim como os outros senhores ministros, tiveram a liberdade de escolher todo o seu primeiro escalão, sem qualquer interferência política. Os hoje aqui titulares do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, escolhemos todos os seus diretores. Está muito claro na fala de Bolsonaro, né, que todos têm direito de escolher muito bem quem quiser. Está ali o Paulo Guedes, escolhe quem quiser, inclusive, para presidir o BNDES. Aí ele trouxe o Levy. E aí o Bolsonaro fala, olha, o Levy, presidente do BNDES, pode escolher quem ele quiser para o cargo. Só que na prática não foi assim. E aí o Bolsonaro disse isso aqui, no sábado. O Levy nomeou o Marcos Pintos para a função do BNDES. Eu já estou por aqui com o Levy. E essa pessoa, como o Levy, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal àquilo que foi combinado e àquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça a prêmio já tem há algum tempo. Estava com a cabeça a prêmio e de fato saiu. Assim, o Bolsonaro tem o direito de escolher com quem vai trabalhar? Evidente que sim. Ele é o presidente da República e pode escolher 100% dos seus funcionários do alto escalão, já que se trata de uma relação confiança. O problema é que disse reiteradas vezes que não entendia nada de economia, que o ministro Paulo Guedes era o posto e piranga dele, teria absoluta liberdade para ter ao seu lado quem bem entendesse, mesmo se fosse algum executivo que no passado trabalhou em outros governos. Só que agora o Bolsonaro se contradiz. Demonstra que na escolha dos executivos, do governo, vale mais um outro tipo de critério. Qual é? O de ter trabalhado ou não para o PT. Mesmo se esse executivo, esse funcionário, tiver um bom currículo. Mas, se trabalhou em governo petista, esquece. Não é bem-vindo no meu governo. Em segundo ponto, para mim, mais grave, mais importante, que o ministro Paulo Guedes, diferente do que sempre foi dito, não tem carta branca, não tem carta amarela, não tem carta nem vermelha. Quem manda é o presidente da República, ao ponto de exigir a saída do presidente do BNDES, porque ele escolheu o executivo para o terceiro escalão do banco. Ninguém aqui nunca ouviu falar qual era o diretor de mercado de capitais do BNDES, nenhuma outra gestão. E a forma como o presidente faz isso, no meio de uma entrevista, dizendo que está por aqui do Levi, não faz sentido. Se quer mesmo mandar o cara embora, chama o Paulo Guedes na sala e fala Ô Guedes, demita o Levi. Demita esse outro funcionário que ele contratou. Não se fala isso no meio de uma entrevista coletiva, jogando o lofote numa situação que poderia ser contornada sem gerar uma nova crise. Era o caso do ministro Guedes assumir a dianteira dessa insatisfação, demitir o presidente do BNDES, e não chegar ao ponto do Bolsonaro dizer que o Levi está com a cabeça prêmio. E essa ida conturbada de Joaquim Levi do BNDES vai trazer consequências imediatas hoje no mercado financeiro. Pode estar certo disso. O ministro não detém toda essa liberdade prometida pelo Bolsonaro, tampouco para conter os ânimos do presidente. Pode esperar que hoje vai ter bolsa caindo, vai ter dólar subindo. E essa não é a primeira vez que o ministro Bolsonaro atropelou o Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro atropelou o ministro Paulo Guedes. Num outro episódio, o presidente da República ligou diretamente para o presidente da Petrobras para impedir o aumento no preço do diesel, sem consultar de novo o Guedes. Teve outro caso mais recente, em Buenos Aires, ao lado do presidente Maurício Macri, quando Bolsonaro anunciou a possibilidade de se fazer uma moeda única entre Brasil e Argentina. E no mesmo dia, a Casa da Moeda negou que houvesse qualquer estudo nesse sentido. E nesses dois episódios, o resultado foi insegurança. Insegurança na economia, insegurança no mercado financeiro. Mercado reagiu, bolsa caiu, dólar subiu. E além disso, essas circunstâncias colocam em xeque tudo o que os investidores mais prezam na hora de apostar num país. Além da insegurança, a liberdade da área econômica em tocar projetos que independam de uma birra política ou, às vezes, de um capricho sem sentido. Mesmo com uma oposição fraca, praticamente inexistente que a gente está tendo agora, o Bolsonaro está superando na arte de criar crises no seu governo que poderiam ser contornadas internamente. Bolsonaro, na campanha, fez vários discursos dizendo que se eleito promoveria a abertura da caixa preta do BNDES. sempre mostrou-se incomodado com os empréstimos feitos pelo banco a países como Cuba e Venezuela. Só que até agora, também, essa abertura da caixa preta não foi feita, se é que um dia será. Há a expectativa para que o ministro Paulo Guedes anuncie ainda hoje, anuncie ainda hoje, qual será o substituto de Levi. E abrir essa tal de caixa preta será uma das missões desse novo presidente que agora deverá ter um perfil mais alinhado ao de Bolsonaro. Que esse novo presidente do BNDES saiba, seja quem for, que não se atreva a contar com nenhum outro servidor que tenha prestado serviços durante o governo petista. E vamos encontrar essa caixa preta aí para abrir. E vamos tocar o barco também.